Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, vamos fazer agora uma vitamina de leite com aveia, tá? Tá aí a aveia em flocos, é leite com mamão, né? E aveia. O leite desnatado e o mamão aí, tá? Essa receita, gente, é super nutritiva, sem açúcar, não vou colocar açúcar aí pra ser uma bebida saudável. Eu tô medindo esse copo aí, olha, eu vou fazer dois desse copo aí, que é pra meu marido, e vai render mais um, né? Porque com o mamão ele vai render, e é um mamão médio, tá? E aí, gente, vamos colocar no liquidificador, muito simples, muito rápida, fácil, simples, objetiva, do jeito que eu gosto, né? Eu coloquei os dois copos aí de leite desnatado dentro aí do meu liquidificador, e vou colocar agora o mamão, o mamão médio, tá? Coloquei o mamão médio aí, e vou colocar três colheres de aveia. A aveia, ela é rica em fibras e ajuda muito, né? A manter a saciedade aí nessa nossa luta pela alimentação mais saudável. Três colheres, se você não gosta muito, coloca duas, o importante é ter aveia, tá? Eu coloquei três colheres grandes aí, e nós vamos bater aí essa mistura do mamão, do leite desnatado e da aveia. Vamos bater, 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 e depois acabou, gente. É só servir, não coloquei açúcar. Eu tinha pensado em colocar adoçante pro meu marido, mas não colocamos, porque o pouquinho do açúcar do mamão deu pra ficar com um sabor tomável, né? Porque eu gosto das coisas muito docinhas, mas eu consegui tomar sem colocar o açúcar, né? Então tá aí a mistura, rendeu três copos, tá? E é isso, gente. Nós estamos agora com essas receitas aí mais saudáveis, e aí bora lá com o mamão, aveia e leite desnatado. Espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos deste canal, que tem vídeo todo dia. Deixa o like, se inscreve, e nos ajude a crescer aí cada dia mais nessa plataforma. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho